Como que era o lance de premiação? Como funciona a carreira de uma jogadora de vôlei agora? Na sua época, pelo menos, eu não sei como tá agora, mas... Quem que paga quando você tá na seleção? Quem paga é a Federação de Vôlei, a CBV, que tem o patrocínio do Banco do Brasil. Acho que completou 20 anos que o patrocínio tá agora. E quando você tá no clube, o clube paga. Então teve essa briga, o clube paga, mas quando você tá no... O clube paga 12 salários, aí era briga. Ah, e quando tá na seleção, quem tem que pagar é a seleção e o clube não paga. Sempre foi essa discussão, nem sei que fim deu até hoje. Mas o clube paga bem, muito bem, e a seleção paga um pouco. E aí a gente... Quando o Bernardo chegou na seleção, ele fez o seguinte... Vamos fazer um acordo. Se você ganhar melhor levantador, melhor atacante, você fica com 50% do seu prêmio, porque tinha os prêmios individuais. Melhor levantador, melhor atacante, melhor defesa, tinha. Você fica com 50% e os outros 50% a gente vai dividir entre as 11 jogadoras que te ajudaram a conquistar esse prêmio. Aí no nosso time feminino, teve votação, eu aceito, 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 não aceito, não aceito, não aceitou. Ah, não aceitaram? Não aceitaram. Aí tudo bem, eu era levantador, eu ganhei um monte de prêmio, porque eu era melhor toda hora, ganhava prêmio individual. Ficava só pra você? Ficava só pra mim. Caramba. Diferente no masculino, que teve tanto sucesso. Chegou lá, os meninos aceitaram. 50 pra ele, Maurício, 50 pra ele, 50 divide. Giba, 50 pra ele, depois divide. Será que tal isso pode ter sido... Faz uma diferença, né? Faz uma diferença, exatamente. Jogo de equipe, né? Tá jogando, todo mundo ganha, não é? Então, assim, a questão dos prêmios funcionava assim, e você já ganha... Mas quando é campeão também ganha um prêmio em dinheiro? Ganha, ganha. Quando é Olimpíada, tipo, medalha de bronze que a gente foi, tinha um prêmio. Medalha de ouro ganhava 100 mil, outro 80, outro 50. Mas tipo, 100 mil pra ser dividido entre todos. Dividido em todo mundo. Tô chutando o número, nem lembro quanto foi. Mas mais ou menos, eu não faço ideia. É em dólares? Não tenho fácil ideia. Era um dinheiro grande, 300 mil. Caramba. Esse Grand Prix, esse Grand Prix que a gente joga, sempre deu muito dinheiro. Porque devia ter muito patrocínio de televisão. É, na China, as finais eram sempre na China, no Japão. Então, sempre tinha muito dinheiro envolvido. Então, quando ganhava, uma parte ia pra comissão técnica, uma parte pras jogadoras. Tem gente que conseguiu comprar dois, três apartamentos só com os prêmios. Com premiação, cara, que legal. Pessoal da estatística, pessoal do assistente técnico. Que legal. Era muito legal. É, na China, as finais são os prêmios.